Sou gaúcho e meu orgulho de ser filho do Rio Grande Quando começo a cantar, minha alma alegre se expande Quando abro a minha gaita, num pandango de galpão A moçada logo grita, oi galê gaiteiro bão Mas não é só nos pandangos, que eu tenho competência Também nas lidas campeiras, participo com frequência Fui criado na campanha, nasci dentro de um rancho Gosto de fogo ou de chão, chaleira preta no gancho Eu culto as tradições dos nossos antepassados Defendendo os bons costumes que a nós foram legados Aos heróis de 35, faço minha reverência Honro o nome de gaúcho, em defesa da querência A minha autenticidade é fácil de compreender Foi assim que fui criado, e assim quero viver Tem gente que me combate, na certa não me conhece Mas volta a ser meu amigo, quando a verdade aparece Estou muito satisfeito, com a minha profissão Sempre levando alegria, aos lares do meu rincão A velha arada se assanham, quando num baile de rancho Abrindo minha cordiona, num vaneirão me desmancho